Gente, então, mostrando pra vocês hoje, mais um videozinho, tá? Um tratorzinho da marca Valtra, no mapa aqui, ó, entre os montes, do meu amigo de Nike, logo depois da vinheta. Gente, então tá aí, estamos chegando, mais um Zé Trovão apresentando o Mods, hoje a gente tá com o tratorzinho da Valtra, conforme foi anunciado, Valtrinha 1580, certo gente? Gente, nós estamos aqui na nossa sede, na nossa casa, na qual a gente vai tá, a posterior aí, mostrando mais pra vocês aí, certo? Então, bora lá na loja, que eu quero mostrar pra vocês como é que é a situação. Então, tá aqui, ele vai tá nos tratores médios, tá? Aqui no final, lembrando, esse trator está na pasta mod do jogo, tá? Então, todos os mods que a gente tem trazido ultimamente, eles estão na pasta mod do jogo, tá? Então, vamos aqui na configuração, esse aqui é o configuração básica dele, o padrão, tá? Pra vocês verem, ó. Ele tem meio que uma meia, meia sobre o capoto atrás aqui. Essa é a configuração básica, é o padrão, né? Depois tem o peso frontal, né? 500 quilos. É, ele tem o padrão e com 500 quilos frontal. Daí, depois tem a semi-gabina, tá? Que você pode ver aqui, ó. E original. Semi-gabina e original, é o que ele tem. Então, quer dizer, ele vai fechar dos lados e na frente. Aí fica a seu gosto. Configuração de rodas. Então, vamos lá. Peso nas rodas ou pneus largos. Pneus largos mais peso. Pneu duplo e é isso aí. Então, começa com o padrão, peso na roda, pneu largo, pneu largo com peso e pneu duplo. Certo, gente? Só que, ai, ele tem mais coisa. Ainda que vocês não viram. Certo? Se eu não estou enganado, ele também tem isso aqui, ó. Nesse normal, eu tenho mais o acoplador de pá carregadeira. Então, fica assim o garoto, ó. Certo? Então, fica aí um tratorzinho bem bacana. Tratorzinho da pessoal... Foi cola modem, se eu não me engano, que fez. Tratorzinho ficou bem bacana, bem bonitinho. Aqui, esse tipo de acoplador de pá carregadeira aqui, gente. Ele era muito usado, mas há tempos anteriores aí com quem trabalhava muito em mato, derrubada de árvore, carregamento de tores, esse tipo de coisa. Isso aqui protege um pouco a frente, né? Tu pode ver aqui que ele dá uma proteção aqui nos faróis e numa certa altura aqui do próprio capô do trator aqui, pra não voar um pedaço de pá, uma madeira, alguma coisa. Então, vamos lá. Ele é 145 CV, 1500 litros, 50 km por hora. Certo, gente? Então, tá aí o tratorzinho da Valtra. Apresentado ele, então, vamos botar, vamos pegar ele lá na loja. Eu peguei a versão básica, né, gente, pra vocês tomando uma ideia. Olha que legal. Vamos ver aqui, ó. Acelerador. Funcionando direitinho, bonitinho. Aqui tem aquela semi-gabine. Vamos lá onde a gente tava, na nossa... Vamos lá na nossa planta... Nas nossas videiras lá, que tem máquina. A gente pode testar ele com alguma coisa. Ou vamos levar daqui, né? Vamos ver a coisa aqui, gente. Vamos até na... Deixa eu ver uma coisa aqui. Ó, nós estamos... Nós estamos no loja. A loja é aonde? A loja é aqui. Então, nós vamos ter que vir aqui, ó. Então, nós temos que vir, passar direto e subir até aqui. Então, vamos embora. Vamos embora que eu vou pra casa. Eu vou lá na fazenda. Lá na set. Espero que vocês gostem do modzinho, gente. Porque foi feito... A gente tá sempre trazendo alguma novidade, alguma coisa aí, né? Perdão aí, gente, não ter colocado aí a nossa facecam. Porque devido ao horário que eu tô gravando, eu tô gravando no finalzinho da tarde. E aqui um pouquinho... Bastante claridade, bastante luminosidade. Então, fica meio ruim. Então, a gente tem gravado mais a intro do vídeo, pra vocês acompanhar. E depois o restante daí a gente... A gente tira a facecam. Como tem muita claridade, não tem como, né? Então, se a gente usar, fica muito ruim. Vamos ver o que a gente vai tá trazendo nas próximas, né, gente? Eu não sei ainda explicar pra vocês, mas vamos trazer mais alguma coisa. Aqui tá nossas videiras, né? Que a gente tá trabalhando aqui também. Mais um pontinho do nosso trabalho com parreiras, né? Ou uvas, né? Deixa eu só ver uma coisa aqui, gente. Pra onde que a gente vai aqui agora? Vamos até ali. Deixa eu ver uma coisa aqui, gente. Vamos até aqui. Aqui, a gente vê o campo 20, é pro outro lado. Aí. O campo 20 é pra cá. Acho eu, né? Deixa eu ver se eu peguei certo aqui. A gente não conhece direito o mapa, né, gente? Aí. Vamos embora. Aqui, gente. Olha como é legal o esquema que meu amigo, nosso amigo lá, o Gnite fez aqui, ó. Gnite, ó. Parabéns pra ti, Gnite. Olha aqui o trator, ó. Olha aqui, gente, vocês, ó. Atoleiro, ó. Quem disse que no Farming 19 não tem atoleiro? Olha aqui, ó. Tô provando pra vocês aqui, ó. Olha o atoleiro que ele fez aqui, ó. Não chega a sujar o trator, mas é um atoleiro que funciona. E tá seco e tá funcionando, ó. Então tá aprovado aqui, ó. Aprovadíssimo o atoleiro do meu amigo de Gnite. Ó. Levanta barro pra cima. Aqui tem mais um, ó. Vamos passar por dentro dele, ó. Olha aqui, ó. Quem disse que não funciona? Ó. Até quase, encobrindo quase o pneu, ó. Agora saiu, ó. Então tá aí, ó. Gnite, parabéns aí pelo... Pela criação. Por ter colocado o atoleiro no mapa, ó. Vamos passar aqui de novo, ó. Pra vocês verem. Ele colocou mais um aqui. Ele e o nosso amigo Aleixo, né? Os dois. Então parabéns a gurizada aí que se puxaram e fizeram essa... Esse trocinho bacana pra vocês tá jogando aí. Pra gente tá jogando, né? Então a gente tá... Nós estamos apenas apresentando ele, né? Deixa eu ver se a mão tá perdida, né? Aí, ó. Acho que não estou. Deixa eu ver se eu não tô perdida. Eu tô bem perdidinho. Eu tô nem bem doido, mas eu tô maluquinho, maluquinho, maluquete. Aqui mais uma partezinha, né, gente? Pra quem não conhece o mapa, né? Deixa eu saber aqui se eu tô certinho, né? Aí, ó. Aqui tem mais uma... Mais um atoleiro. Agora, gente, se eu não me engano... Nós vai ter que fazer uma falcatrua aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vamos ver. Vamos junto. Então tá aqui. Nós vamos atravessar. E eu vim pelo... Deixa eu ver nessa estrada. Vou ter que passar. Nossa, já vai dar muita mão. Vai dar muita mão. Vamos atravessar aqui. Qualquer coisa, nós furamos aqui o... O batalhão em bambalho, né, gente? Nós damos um jeito da gente chegar na casa. Não tem problema. Aqui mais uma vila. Vamos passar pela vila dos amigos aqui, né? Uma pontezinha de madeira. Uma pontezinha de madeira. Vamos subir aqui, hein? Só pra vocês conhecerem o mapa, né? Então, a gente tá conhecendo junto aqui, né? Vamos por aqui. Opa! Eita! Epa, 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 epa. Aí, ó. Vamos colocar em uma estrada de novo. Na estrada. E eu tô perdidinho. E aí, ó. 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 Epa, 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 onde é que nós está? Nem eu sei mais onde é que estamos. Vai, vai, estou perdido. Vamos lá. Vamos lá. Pois é, gente. Então, como a gente não conhece direito o mapa, então, já achamos aqui. Nós estamos bem fora do nosso caminho, tá? Bem fora, bem fora, bem fora. Nós temos que vir aqui, ó. E a gente foi o contrário. Certo? Nós atravessamos aqui e nós deveríamos ter vindo aqui, né? Então, aqui nós vamos ter que voltar. Então, vamos voltar, né? Vamos voltar que a gente fez o caminho ao inverso de 2021. Enquanto isso, a gente foi conhecendo o mapa, né? Foi conhecendo o mapa do nosso amigo... É, os perreps do foreps. Perreps do pareps. Os feropes do folopes. Se perdemos, então, vamos nos achar de novo, né? Não tem uma loja, gente. Bastante, assim, lembrando, né? Esse mapa tem bastante árvore, né? Ele caprichou nas árvores. O gurico caprichado nas árvores. Colocado bastante árvore mesmo, né? Então, tem bastante árvore de brincar de rufos de lenhador aqui, né? Não sei o que vocês acham. Brincamos de rufos de lenhador aqui ou não? Aqui estamos voltando, né? Porque a gente... Nós fizemos caquinha, né? E aí? Então, vamos ver aqui, gente. Nós estamos... Nós estamos aqui. Já atravessamos. Vamos embora. Vamos embora, vamos embora. Caminho errado, caminho errado. Ô, Zezinho burrinho. Zezinho burrinho, Zezinho burrinho. Aí, vamos voltar na ponte de novo. Na ponte do rio que cai. Enquanto isso, vocês conhecem o mapa. Olha ali, gente. Olha ali que legal. Vamos ali que vou mostrar pra vocês aqui o negócio. Já que a gente veio. Olha ali que sacada legal que os guris colocaram. Até vamos ali perto, né? O pessoal colocou uma balsa, né? Aí, ó. Olha que legal aí, gente, ó. A balsa de carga aí, ó. Carregando um charge aí. Que provavelmente deve ser um ponto de venda, né, gente? Mas agora não é o... Não é o... Como é que diz o momento pra gente estar olhando. A gente estar observando o mapa, ó. Aqui tem mais uma parte, né? Aqui é um sistema de comportas, ó. Vamos descer aqui. Opa! Vamos descer aqui. A gente desceu errado. Desceu errado, tiozinho. Ó. Da volta. Ó. Olha que legal, gente, que os guris fizeram. Mas parabéns de novo pro meu amigo... Pra eles aí, ó. Aqui tem aqui. E daí é que tu não consegue voltar, né? Então, vamos ver se a gente consegue voltar. Opa, vai. Então, é isso aí, gente. Vamos de volta. Aqui tem uma mimózinha parada. Comércio e animais, ó. Então, comércio e animais, ó. Então. Só que a gente não quer o comércio e animais. Nós queremos ir pra casa. Então, vamos... Vamos ver no mapa qual é o caminho que a gente segue. Exatamente. Vamos ver aqui. Exatamente, exatamente, dedebaite. Acho que é provavelmente pra cá. Deixa eu ver uma coisa aqui, se é pra cá mesmo. Deixa eu passar um pouquinho. Isso aí. Depois aí, nós vamos ter que fazer uma vortinha aqui, gente. Deixa eu ver uma coisa isso aqui, hein. Gente, então, é assim que a gente vai... Vamos ficando por aqui. Prometo pra vocês a gente seguir com esse vídeo, com a apresentação do nosso tratorzinho aqui. Certo? Infelizmente, a gente não vai... Não vamos conseguir continuar com ele. Eu vou trazer ele no próximo vídeo, mostrando ele desse ponto em diante, trabalhando com ele. Por motivos particulares, eu vou ter que me retirar no momento desse vídeo. Muito obrigado até aqui. A gente vai retornar com ele. Nós vamos mostrar ele trabalhando. Que é o importante que a gente sempre faz. Meu muito obrigado. Meu muito boa tarde. Tchau. 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 Obrigado.